Olá, muito boa tarde pra você, tá começando o Globo Esporte de hoje, eu conto com a sua participação, a hashtag é GEPARA nas redes sociais, mande sua mensagem e participe do programa. A gente abre a edição de hoje com o País Sandu, que enfrenta o Floresta Domingo na Curuzu, em mais um jogo sem a presença da torcida, por causa de uma punição do STJD. A partida ganhou o cara de decisão para os bicolores, olha só. A última rodada trouxe péssimas notícias ao País Sandu. O time entrou na zona do rebaixamento e ainda tem a pior defesa e o pior ataque da competição. Tá ruim, mas Arthur acredita que pode melhorar. Olha, o que o Marquinho tem falado sempre pra gente, a gente tá buscando o equilíbrio num todo na equipe. Como foi falado, a gente tomou bastante gol nos três primeiros jogos e isso é bem ruim. E esses últimos três jogos mostrou que a equipe tá ganhando uma cara, tá tendo equilíbrio. Então é daí pra melhor, né? Essa evolução que a gente tá tendo e é o que a gente tá buscando daqui pra frente. O País Sandu vem buscando uma nova cara nesta temporada. O time já dispensou quase 20 jogadores este ano. Na contramão disso, novas caras vêm aparecendo na Curuzu. Depois da dispensa de Genilson, o time anunciou o zagueiro Wellington Carvalho, ex-fluminense e Coritiba. Outra cara nova já está com a documentação ok. O atacante Nicolas Careca deve estrear contra o Floresta. O time cearense está um ponto acima do papão na tabela. Foram dois jogos aqui dentro da Curuzu onde a gente fez uma partida muito boa, uma partida muito consistente, muito equilibrada em relação às partidas que a gente estava fazendo, que fizemos no início da competição. E infelizmente perdemos, acabamos perdendo quatro pontos nesses jogos. Então a gente tem consciência que não podemos mais perder pontos e agora são três pontos. O volante carioca já fez oito jogos com a camisa bicolor. Foi titular diante do São Bernardo na última rodada. Com os dois jogos seguidos em Belém, o time vem aproveitando a oportunidade de trabalhar mais tempo com o técnico Marquinhos Santos. Sem aquelas idas e vindas pelos aeroportos do Brasil. A gente consegue treinar mais tempo, treinar tudo o que o Marquinhos quer e também até em relação a descansar melhor. Não fica aquele um jogo atrás do outro que a gente tem pouco tempo de descanso e pouco tempo de treino, que é o que o Marquinhos sempre vem falando. Então esse período de quatro a cinco dias maior de treinamento vai ser bom para a equipe ganhar toda essa cara, toda essa forma para a gente estar melhor nos jogos. Na caminhada bicolor na Série C deste ano, foram apenas duas vitórias até aqui. E um resultado positivo não acontece há quatro rodadas. Não à toa, o time foi parar na zona do rebaixamento. Domingo, o Papão cumpre mais um jogo de portões fechados. Péssima notícia no momento em que a equipe precisa mais do que nunca do apoio das arquibancadas. Ah, sai muito prejudicado, né? Esse último jogo em casa, contra o São Bernardo, que é o líder da competição, a gente fez um jogo muito consistente no primeiro tempo. E com toda certeza, se a torcida estivesse presente, a gente teria conseguido ampliar o placar e ter feito um jogo mais tranquilo, ter levado um jogo mais tranquilo para o segundo tempo. Fez muita falta para esse jogo o apoio da nossa torcida. Já o Remo enfrenta o Pouso Alegre amanhã em Minas Gerais, motivado pelo bom momento da equipe, que não perde há quatro partidas. Vinícius e toda a defesa azulina já estão sabendo do que vão enfrentar em Pouso Alegre. É uma equipe agressiva, principalmente dentro dos seus domínios, mas a gente está bem preparado. O professor já passou para a gente as coisas positivas e as coisas negativas da equipe deles. E a gente vem estudando bastante, então a gente vai trabalhar em cima disso para a gente conseguir o resultado lá dentro. No último treino em Belém, antes da partida, o técnico Ricardo Catalá pôde aproveitar o tempo para fazer ajustes na equipe. Será a segunda partida seguida fora de casa. Contra a Aparecidense, a primeira vitória longe de Belém. A equipe está evoluindo bastante. Já entendemos aquilo que o professor também vem pedindo, então isso tem nos motivado ainda mais. Então a gente espera manter essa sequência, não de invencibilidade só, mas também de bons jogos que a gente vem fazendo. A equipe cresceu bastante, então acho que daqui para frente a gente tem que manter esse mesmo foco, essa mesma pegada para a gente conseguir o nosso principal objetivo na temporada. Alguns números passaram a ser favoráveis para a equipe. Sem perder há quatro jogos, o Remo tomou apenas um único gol nesse período. Organizar a defesa é fundamental para a retomada da equipe na classificação. A confiança, acho que nas últimas partidas a gente tem evoluído bastante, como eu já falei. E a confiança voltando, a gente está procurando fazer aquilo que o professor está pedindo, então isso tem dado mais consistência para a gente. E a concentração também tem aumentado, acho que todos os setores que precisavam dessa confiança, todo mundo está começando a entender aquilo que o professor quer, então isso facilita. O time está mais compactado, mais concentrado, então a gente espera manter essa concentração lá em cima para a gente conseguir alcançar o nosso principal objetivo. E amanhã no Espaço São José Liberto, no bairro do Jurunas, aqui em Belém, vai acontecer uma seletiva de break que vai classificar b-boys e b-girls para a etapa nacional. O break vai estar no ano que vem como esporte olímpico em Paris. E quem está aqui com a gente no estúdio é o paraense Leone Pinheiro, um dos principais nomes do Brasil e do mundo. Tudo bem, garoto? Fique à vontade aí, seja bem-vindo ao GE. Me fala um pouquinho dessa seletiva, muitos novos talentos vão ter oportunidade de participar de um campeonato que chega em Roland Garros, na França, ou seja, a garotada tem a oportunidade de, de repente, de se destacar, conseguir vencer a etapa nacional e chegar, de repente, aí na ponta, numa competição internacional. Então, o Red Bull BC1 é um evento mundialmente conhecido, um dos eventos mais importantes do mundo, na verdade. São 20 anos já de história. E agora a gente chegou aí em Belém para trazer e buscar novos talentos, né? Novos b-boys, novas b-girls e quem sabe novos campeões do mundo também, sabe? Bom, para quem ainda não conhece, não está totalmente familiarizado com o break, né? Que vai estar em Paris do ano que vem. São batalhas, né? São músicas, são tocadas. Você se apresenta, a gente está com imagens aqui separadas. Explica um pouquinho, Leone, como é que funciona aí a competição. É, o break como competição vai funcionar exatamente um b-boy e um b-boy de um lado, o outro de um outro lado e a gente, cada um faz uma entrada ali. De improviso. De improviso, na música, com a sua originalidade, com o seu estilo e tudo mais. E ganha quem melhor executar os seus movimentos e tal. Claro que a gente tem outros critérios também, como feeling, flavor, uma parada mais artística, porque afinal ainda é uma dança, ainda é uma arte, apesar de ter virado um esporte. E os jurados decidem com base nesses critérios. Então é meio que uma batalha mesmo. Bom, no BC One você já está na final, que vai ser em São Paulo. Você é o atual campeão da competição. Está aguardando então esses novos talentos que vão circular aí pelo Brasil, né? Tem várias etapas que vai acontecer. É, a gente vai ter várias etapas no Brasil. De Belém é a primeira, abre o circuito competitivo. Vamos ter no Rio de Janeiro, vamos ter em Brasília, em São Paulo para a final ali. E também junto com a final brasileira, que a gente já vai estar esperando lá os campeões daqui de Belém. Bom, quero aproveitar também para falar como é que está a sua trajetória rumo a Paris, né? Você é um dos principais nomes do break no Brasil e no mundo. E pode ser o nosso representante nas Olimpíadas. Você está trabalhando para alcançar essa vaga, né? Como é que está essa disputa? Essa é a meta agora. A gente está aí trabalhando forte com a seleção brasileira para classificar o Brasil. Conseguimos, né? No mês passado a gente estava aí no pré-panamericano, conseguimos se classificar. Então agora a gente está classificado para o panamericano. Então vamos em busca de ganhar o panamericano para conseguir a vaga nas Olimpíadas. Mas também já me classifiquei para o ano que vem para o OQS, que é um ranking mundial, né? Um dos melhores do mundo. Então a gente está em um caminho muito bom para classificar o Brasil. Hoje você é o número 1 do ranking nacional. Eu sou o número 1 do ranking nacional e o 26º do mundo. Quantos são? São 200. Mais para classificar para a Olimpíada? Só 40. Caramba! Mas está indo bem, né? Está indo bem, está indo bem. E me fala um pouquinho das suas características, né? O carimbó, a música popular paraense, né? O carimbó, as tradições do Pará. A gente viu no JL1 aqui, né? A aparelhagem do Carabal. Esses elementos culturais fazem parte da sua apresentação? Muito, principalmente porque eu sou um paraense bem raiz, assim, sabe? Do cara do açaí com peixe frito mesmo, assim. Então eu uso muito isso nos meus movimentos para me destacar, né? Afinal, poxa, o paraense, o que me torna diferente dos outros e tal. Então eu uso muito o carimbó, uso muito o tecnobrega, sabe? Eu uso muito a música também. O jeito que a gente usa aqui para... Como a gente absorve isso para colocar na minha dança também. Que eu acho que isso agrega demais, sabe? Na minha personalidade. Diferencia, né? Porque o cara lá fora não está esperando, né? É, então. O europeu friozão, já vem um cara com gingado, com swing para fazer isso. Então, com certeza, me destaca bem, sabe? Eu gosto. Para a gente encerrar, amanhã o evento no Espaço São José Alberto começa às 10 horas da manhã. De graça, Leone. Convido o pessoal aí, para quem não conhece, para quem quer saber mais do break. É isso, amanhã, no São José Alberto, a partir das 10 horas da manhã, a gente vai ter as classificatórias e tal. Totalmente grátis, para quem quiser conhecer um pouco mais de break, quem quiser saber como funciona esse novo esporte, essa arte. E também para prestigiar os talentos que vão estar aqui do Ipará inteiro e do Norte inteiro, na verdade, né? Tanto os b-boys, quanto as b-girls. Então, todo mundo convidado aí para o Red Bull Beast One, Belém, Qualifier. E aí, quem sabe, tirar uma foto, né? Com o nosso atleta, que poderá estar em Londres, representando a gente. Valeu, Leone. Muito obrigado. Sucesso aí na sua jornada. E daqui a pouco, destaque para o amistoso da seleção brasileira contra a Guiné. Eu volto amanhã, tchau.